MQL, pré-atendimento, pré-venda, pré-locação, é tanta sigla, é tanto processo que muitas imobiliárias estão entrando em confusão. Se ela coloca esse processo dela, se ela não coloca e tal. Eu sempre digo o seguinte, primeiro, para que você tenha um pré-atendimento a uma pré-venda, a primeira pergunta é qual é o volume de ligação que você tem na sua imobiliária. Mas, Rosalvo, é possível o meu corretor fazer uma pré-venda? É. É possível o meu corretor fazer um MQL? É possível sim. O que nós temos que entender é como é que você formata a sua imobiliária para que você tenha esse processo, obviamente gerando resultado. Eu tenho feito isso, obviamente, em muitas imobiliárias, isso tem gerado resultado sim, isso tem gerado sucesso e tem gerado principalmente o crescimento da imobiliária em si. Conheça o meu curso Criando a Jornada de Resultados para a sua Imobiliária e venha fazer a sua imobiliária crescer.